Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E pra começar o vídeo eu quero muito, muito agradecer. A gente conseguiu bater o primeiro caso do canal. Gente, eu tô muito feliz, né? A mim, muitos, muitos, muito felizes. E eu só tenho a agradecer, gente, a todo mundo que ajudou a gente conseguir essa meta de... Eu tô bastante, tô, assim, eu tô feliz demais, não tô nem acreditando que a gente conseguiu. Eu tô muito agradecida, obrigada que a gente cada vez aumente e que se um K multiplique, triplique, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então já deixa o seu like, tá bom? Pra ajudar na divulgação do canal. E outras pessoas conhecerem o canal da gente, tá bom? O Pedrinho tá aqui, gente, ele tá tão sujo que ele tava jogando, tá? Tem noção no começo da criança e tá suja. Bora tomar um banho. Então eu vou começar um vlog pra vocês. Daqui a pouco eu vou fazer um cuscuz pra gente jantar, que hoje a gente vai comer cuscuz. Na janta, cuscuz com café, bom demais, gente. Bem temperadinho, com frango, porque tem frango aqui. Aí eu vou torrar, vou desfiar, vou colocar salsicha, colocar ovo, vai ficar uma delícia, cheiro verde. Aí eu mostro pra vocês. Gente, a minha meta de gols, né? Eu já fiz 18 gols, gente. Eita, gente, que é gol, né? Parabéns, né, pro Pedrinho? É, primeiro foi 4 gols no primeiro dia, aí no segundo dia foi mais 2. Aí no terceiro eu não fiz mais nada. Aí, ó, no outro eu fiz, aí no outro, que foi ontem, foi ontem, eu acho, né, eu fiz 10 gols. Aí hoje eu já fiz 2, aí são muito 18. Muito bom. Tchau, tchau, tchau. Gente, acabei de banhar minha princesa. E o Pedrinho já tá banhado, né, que ele tava todo sujo, que ele tava brincando. Aí eu já fiz o café, né, pra cuscuz. E eu ainda não molhei a massa do cuscuz, porque eu não consegui. Mas aí eu vou molhar agora. E eu esquentei a sopinha da Yasmin. Gente, a partir de hoje eu vou começar a dar a sopinha dela à noite também. Ela já vai fazer 5 meses da manhã. E desde quando ela fez 4 meses, ela tá com menos sopinha. Aí a partir de hoje eu vou dar a noite também pra ela. Tá tudo usando, olha. E aí O que é isso? A gente coloquei aqui a salsicha pra cozinhar, aí aqui tá o café que eu vou adoçar agora porque eu consegui fazer a Yasmin e dormir agora, gente. E o cuscuz já tá aqui, ó. Tô deixando um tempinho aqui pra me colocar na cuscozeira. E aqui, gente, quem já acordou, a princesa, é que a neném dorme não, é, pessoal? Ó, gente, vou torrar aqui esses peitinhos de frango pra me desfiar e colocar no cuscuz, né? Ó, eu já tô esquentando aqui, ó, o óleo. Aí já vou colocar. Ó, gente, já terminou de fazer aqui o frango, ó. Forrei. Agora eu vou deixar um pouquinho esfriar pra me desfiar. Aí aqui é o cuscuz, né, que já tá no fogo. E aqui eu fiz um molhinho de salsicha. Fiz pouquinho, assim, eu botei pouco molho por causa que meu esposo não gosta, gente, de molho... Assim, molho de tomate, sabe? Ele não gosta muito, aí eu botei só um pouquinho. Um treme de leite também. E aqui eu já cortei o cheiro verde. Gente, olha esse cuscuz maravilhoso, ó. O resultado ficou assim. Coloquei o molho de salsicha, coloquei o ovo e o frango desfiado. Coloquei cheiro verde também. Aí coloquei só uma pitadinha de sazão vermelho. Ficou assim, gente, tá top, viu? É porque vai sobrar pra amanhã. Gente, eu me arrumei aqui, né? Arrumei assim o meu cabelo. Eu vou esperar secar porque eu vou tentar fazer um... É, che... Chele de... Chele de sei lá o nome, mas sim, que eu nem sei se eu não. Em comemoração a 1K aqui do YouTube. Aí só que eu vou colocar lá no meu Instagram, né? É a primeira vez que eu faço. Eu não sei, gente, fazer direito. Eu vou fazer um bem facinho. Pra não ter erro, né? Então, eu vou esperar agora o meu cabelo secar. Porque eu vou terminar, né? Porque eu já comecei. Eu vou esperar secar agora. Pra me terminar o videozinho. Então, gente, quando eu postar esse vídeo no YouTube... O chat... Gente, eu não sei falar. O negócio lá vai estar... Vai estar no Instagram já. Aí eu vou deixar passando aqui no meu Instagram, tá bom? Pra vocês ir lá, me seguirem. Gente, me sigam pra me ajudar, tá bom? Eu bateu 1K também lá no Instagram. Aí eu vou deixar lá. Eu espero que fique legal, né, gente? Tomara. Tomara que eu não só perca o meu tempo. Porque se eu não... Gente, assim, ó. Eu tento fazer as coisas bem direitinho. Se eu não gosto, eu não posto, sabe? Aí, tomara que dê certo. Porque senão eu vou ter perdido o meu tempo. E o meu cabelo demora muito a secar, gente. E agora de manhã? Eu queria que ele secasse bem rápido. Se eu tivesse secador, né? Mas depois, quando sobra um dinheirinho, eu vou tentar comprar um secador com difusor, né? Pra me secar meu cabelo. Porque meu cabelo demora muito pra secar. E eu queria aproveitar a luz do dia, né? Pra ficar bem bonitinho o vídeo. Então é isso. Me sigam lá, gente, no Instagram. Gente, eu já fiz o vídeo. Tá lá no Instagram. Não ficou 100%. Porque foi o primeiro também, né? E eu nem sabia fazer. Eu fui pesquisar de última hora. Mas deu certo. Eu tirei foi minha maquiagem. Porque eu não ia ficar de maquiagem em casa. E a Yasmin tá aqui. Ela acabou de acordar. Agora já vai dar três horas da tarde. Mas eu acho que ela não queria acordar. Nem sei por que ela acordou. Ela tá tipo que ela não dorme de novo. Mas que ela não dorme mais, não. O Pedro que tá dormindo ali, meu fofinho. Todo cobertinho. Vou mostrar como é que ele dorme pra vocês. Então, vão lá no meu Instagram, gente. Pra conferir o vídeo. Dá uma horazinha pra mim, viu? E, gente, eu nem falei pra vocês. A Yasmin tá fazendo cinco meses hoje. Cinco meses e não dá pra ser Yasmin. Né, Yasmin? Tá, né? Dá, vai conversando. Gente, voltando aqui. Hoje eu não fiz nada. Depois daquela hora, gente. Eu não fiz basicamente nada na minha casa. Porque eu tava bastante mal mesmo. Assim, eu tava com meu corpo todo dolorido. Agora que eu melhorei um pouco. Só o meu nariz mesmo. E meu rosto tá um pouco dolorido. Por conta da sinusite, né? Mas meu corpo já melhorou, assim. Mas, gente, eu tava com medo de ficar doente, assim mesmo. Porque, vocês sabem, né? A gente que tem bebê, assim, pequeno. Nossa, é muito difícil você ficar doente. E ter ainda que cuidar. Porque, mesmo o meu marido ficando com a Yasmin. Minha mãe me ajuda também. Ela tem hora que ela me sofre. Porque é o meu colo. Então, é bem difícil. Mas, graças a Deus, eu melhorei. Eu tomei um remédio. Que minha mãe me deu. Aí, eu melhorei. Agora, gente, olha o que eu tô fazendo. Tomando açaí. Gente, olha o tanto de louça ali pra me lavar. Mas, assim, gente. Se eu tô mal, eu não fico me... Como que se diz? Me cobrando pra me limpar tudo. Gente, assim, eu acho que, lógico, você tem que manter sua casa organizada. Mas, você não tem que se matar pra isso. Entendeu? Então, eu vou tomar banho daqui a pouco. E eu vou deitar. Quando for amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar melhor. E eu vou conseguir arrumar minha casa toda. Mas, eu não vou ficar me matando. Né? Pra isso. Então, gente. Ó, tô comendo açaí. Gente, eu amo açaí. Eu não amo, amo. Daqui a um dia, gente. Eu vou contar uma novidade pra vocês. Uma novidade. Uma grande novidade. Eu queria contar agora, porque minha boca é muito grande. Minha língua é muito grande. Mas, eu não vou contar. Não vou me precipitar. Então, daqui a um dia, terá uma novidade aqui no canal. Então, fiquem ligados aí pros próximos vídeos. Gente, então. Eu já vou encerrar esse vlog aqui pra vocês. Porque hoje já... Já é o que? Quinta. E eu já comecei esse vlog. Eu acho que foi na terça. Eu nem sei. Então, gente. Antes de terminar. Eu quero indicar o canal pra vocês. O canal da Monizie Vieira. Vou deixar o link dela aqui embaixo. Gente, ela tá começando agora. Como eu. Mas, assim. Quando a gente se ajuda, a gente fica mais forte. Não é isso? Então, eu vim indicar o canal dela pra vocês. Gente, vão lá. Dá uma força pra ela, tá bom? Porque, assim como eu. Ela tá começando agora. E é bastante difícil, gente. Então, vocês vão lá. Se inscrevam. Deixa um like, tá bom? Descrivam pelo meu canal pra ajudar. E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi um vídeo 100% que eu não tô muito bem. Mas, eu espero que amanhã eu te esteja melhor. Então, deixa bastante like. Muito, muito, muito like, gente. Obrigada. Tô muito agradecida pelo nunca que a gente conseguiu aqui. E que venham muito mais. Que Deus abençoe esse canal. E é isso. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Pra fazer parte da nossa família. E amanhã, se Deus quiser alguma coisa melhor. Eu já vou começar outro vlog pra vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.